Boa noite a todos, senhor presidente, o que me traz essa recona, essa noiva, ainda é a indicação, mediante a situação do mérito, da educação do nosso consigo, com a presidência do ator, do nobre vereador, a vossa cobrança, vereador Dario, a nobre de fala do vereador Tom Miguel, onde se questiona o posicionamento da direcção do ordenamento da gestão pública, do município, e a situação que se encontramos nesse município, quando o mérito do plano da educação. É estarecedor, você andar na zona rural, e ponta a ponta no município, você vê que a saúde não está aberta, porque não tem como as crianças chegarem das suas escolas, não tem habilidade de manejo nenhum, que já compromete o caritário escolar no município, mais uma vez. Senhor e senhora, a gente começa a pensar-se, mediante a um parágrafo de fatalidade pública, e a gente é que fala, 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 cuidado assim. Hoje, mediante a situação catastrófica, da falta do amparo público, do serviço público, de transporte escolar, dominar, eu sou obrigado a pedir a esta casa, desde a sessão passada, que falava, e toma um pedígio a esta casa, seu Presidente, um encaminhamento legal porque eu posso chegar ao MPF coberto de razões e não de ações políticas. porque o meu filho na escola vem aí, estará na Constituição Federal, coberto com todos os direitos que aí podem ser atribuídos. É impossível, mediante um mau verão, a uma estação quente como essa, ver que cansa, senhores e senhoras, nas estradas que não têm um esporte para conduzir nas suas escolas. Se coloquemos nós, como pais e chefes de famílias rurais, de vermos ou de estarmos com os nossos mais novos nos nossos braços, embaixo de guarda-chuvas, em plena hora da tarde, com os nossos filhos rastrando na estrada para chegar, um quilômetro de cantando para chegar na escola. E nada se acontece em algum dia. Nenhuma profetícia sequer se é tomada por quem se acha um dono do município. E gostaria muito que esta vez, vossa excelência, como o senhor do Espírito nesta casa, pudesse nos ajudar nesse enfrentamento terrível, que se colocamos à disposição de ajudar a resolver o cidadania. Volto a ressaltar, senhor presidente, com a ação constrangedora desta mesma secretaria, que é onde? A Lei 12.960, de 27 de março de 2014. A presidenta da República, com essa lei, com o Congresso Nacional, decreta e a sancionagem de lei. Artigo 1º do artigo 28º da Lei 12.964, de 20 de dezembro de 1996, passa a ver a melhorar a crescita do seguinte parágrafo único. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas, quilombolas, será prescindido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino e considerar a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação e análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. àqueles sancionários e àqueles espanyol. Mediante a esse procedimento legal, eu digo e confesto a vossas excelências, é triste. Cada vez mais eu fui alfabetizado, quando estudou minha infância, fui alfabetizado, quando eu usar aula de uma dona Handa, da balavinha, numa casa. que inauguramos o Mário Costa Filho, da casa de uma senhora que me alfabetizou, dessa vez, diretamente para o colégio estadual. Fui aluno público o tempo todo. Fiz uma graduação agora particular. Fui aluno público de escola pública o tempo inteiro. E me estarece ver em Angupe uma escola ainda rural que se entregue a outro município nem sequer, nem sequer. A comunidade é participada ou o outro município se pela contrapartida nos oferece. A BN Legal e com recursos. Escola Ramon, nós tivemos visitando Vossa Excelência, está aí em Mister e esteve comigo. E vimos a Escola Padrão, que é exemplo dentro da regionalidade de volta de cima. Uma escola pequena, mas uma escola organizada. E entregue a outro município, mais uma vez. Em 2014, entrega-se em uma primeira Escola da Marela a outro município que é Estatutias. Se tem um senso, se coloca uma pessoa que nem em Angupe é filho sequer, não conhecendo os limites geográficos do nosso solo em Angupe, e entrega, passa-se uma régua no solo do município de Angupe, e entrega o nosso, da metade do nosso município a outros municípios. E hoje, com a irresponsabilidade gestora, com a falta de respeito da cidadania, alega-se que já faz parte da Lugina, já faz parte do Senado Dias, e já faz parte da Lugina, já faz parte do Senado Dias. Fiquei com a representação aceito e aguardo que o Estado, o Estado da Marília, reveja essa situação catastrófica que aconteceu no nosso município. Porque a gente perde, a gente perde o município, a gente perde a educação, a gente perde na questão de saúde, a gente perde todos os parâmetros. No senso, a gente perde todos os parâmetros da nossa história. Senhoras e senhores, Senhor Presidente, hoje nessa casa, recebemos algumas reformas e deveres do Fundo Nacional de Apoio à Educação. Duzentos e três mil... Duzentos e três mil reais de um Fundo Nacional de Apoio à Educação. O que ele é? a um Fundo Nacional de Apoio à Educação. Aos e três mil reais de um Fundo Nacional de Apoio à Educação. o fim já destruiu a gente vem dentro da escola, senhores e senhoras banheiros que não dão a descarga para nossos filhos e com dignidade ao banheiro a gente vem dentro da escola, senhores e senhoras a conta de segurança de um professor trabalhado exposto a minhas guerras que não tem sequer uma grade para proteger a escola senhores e senhoras senhoras e senhores eu escolhi um encontro de material eu pensei que estava até nem em pensão para uma editora de materialidade de materialidade na escola superautada e tudo parada na escola na personalidade de uma loja de materialidade tudo parada eu já falei com uma pessoa que eu falei é respeitar a fregamento a fregamento das escolas é bem padrão é respeitável como os mulheres e as mulheres está prestando já né a escola da navião tem 150 municípios lá no momento não tem ninguém para fazer uma limpeza da escola nem está fazendo limpeza são os pais estão fazendo um dia uma semana e indo para lá para a escola e ainda se diz todos para mobilizar mobilizar o que? mobilizar o que? a permanência na escola? que escola é essa? aonde chegaremos na educação? pelo amor de Deus senhoras e senhores outra aula outra aula que me traz nesta noite é chamar a atenção da sociedade hoje o dia é um diálogo a água nós precisamos de água para a sua vida se é água não há vida e gostaria muito dividir a sociedade em um mês que possamos cada vez mais reconhecer com as árvores porque vai chegar uma hora que esse planeta vai ficar sem água como assim o senhor foi comprovado pedir aos senhores e senhoras que nos ajude na proteção ambiental da margem de água plante sempre que puder faça uma plantinha de uma árvore seja árvore a maravilhosa agradeça e gostaria de chamar a atenção também da seguraria e da infraestrutura mediante a falta da limpeza pública à excelência dos mercados de farinhas e de carne da fatalidade do abandono do descaso que nós estamos passando a situação do banheiro tipo no mundo dos banheiros públicos dos mercados não é bom não é bom não senhor mas a falta de chile ainda é terrível a situação no mercado municipal de carne está receitora o mal cheio a falta de saúde pública é muito grande a questão da embaça a embaça ela tem que ela tem que chamar ela tem de volta na história e a minha palavra senhor e senhora a embaça tem que investir na casa para estar esclarecimentos na sociedade na casa vossa excelência vossa excelência o senhor está dentro dessa casa tem muito de promover a oficina a única excelência em diante que ela não responde sequer o ofício que se manda desta casa ela não muitas vezes ela não responde ao morador que está lá pagando agonizando o seu ensino como a gente já mandou o cabelo ela vai viver e ela muitas vezes sequer não responde a queixa do seu cliente que é o povo e esse povo que está chamando esse povo que quer o seu agosto com a amiga e que se paga mais que essa ele vai mediante um cartão de água que não tem não tem água e ainda roda roda-se os poços públicos de estados para agrupar-se para fazer manuseio para administrar esses poços é muito fácil a gente pegar aquilo que a gente não tem de trabalho mas é mais é mais complicado a gente administrar aquilo dentro da resposta de qualificação de serviços públicos com a questão da curaqueira com a questão da funcionabilidade de água com a questão de tão respeito com o povo de Alupi porque ele não se tem essa empresa precisa excelência de ser notificada a esta casa essa empresa precisa excelência de par finalicidade do respeito a escada do povo de Alupi e encaminham a esta casa até uma questão de incremento verbal a situação a situação essa situação que volta a ser a vez como disse o senhor presidente desta casa se tome uma posição legal de audiência pública com a envase desta casa e para encerrar as palavras me preocupa excelência senhoras e senhores os festejos os festejos que aqui se foi tocado para uma festa das festas juninas estamos na pásco vem o dia das mães esse ano acredita que não vai ter pico de entregas para mamãe a mamãe ela se torna aí na pásco porque não queriam os picos né nem entregas e já me preocupa automaticamente a festa do seu jogo os grupos os movimentos artísticos do município começam a agonizar-se os movimentos os grupos hoje as pessoas jurídicas no município continuam a mercer de um recurso público que nem sabe não encontra-se para a questão da manifestação cultural de um grupo colocaram o cidinho no carabouço e colocaram a pedra de cima porque quem passou a me sobrefazer e quem está em compromisso com o projeto com o lado da terra e eu pergunto um homem sem cultura ele é humano? não é? não é? senhoras e senhora o fundo principal de cultura foi criado em 2007 esta casa aprovou-se a lei do sistema municipal de cultura esta casa aprovou-se a lei municipal do conselho de cultura e nada que a gente viu acontecer nós temos projetos importantíssimos na cidade aprovados hoje a lei a lei que se traz na semana municipal de cultura a lei aonde traz lá nesse artigo dessa lei do projeto sustentável a atenção aos artistas desconhecido e cadê esse projeto é difícil é difícil de ver uma atenção de ver uma cidade como Inhambuco o celebro cultural do norte baiano agonizar-se na falta da alma e da virtude da política pública e é estarecedor ver ainda forçar chamar-se da classe SEDUC Secretaria da Educação e Cultura do Instituto de Amor a alma distante o que faremos desde antes do Instituto gostaria para encerrar a minha fala desejar a todos e todas uma feliz Pásco né os pretas chamam a palavra uma mensagem muito pequena e externa pedir a Deus independente de minha religião eu não uso da tribuna para adentuar meu sagrado que essa casa é laica e aqui peço que o divino Pai o Senhor dos senhores que ele possa colocar no coração de todos nós e principalmente desses e dessas que estou no poder o amor porque o amor passa fora todo o medo o amor do compromisso de fazer acontecer com a gestão pública com respeito das cidadãs o amor do compromisso com a paz e onde a paz não existe uma guerra onde a paz não vai ter fome onde a paz não vai ter fome não vai ter verdade onde a paz não vai ter necessidade com que Deus não vai ter uma três Pásco para todos e todas muitas felicidades muitas felicidades para as famílias de amor e de amor amém amém